Não sou da área, mas em poucas conversas com profissionais que trabalham nela, tive a certeza que era o momento de estar ao lado de profissionais que são os biólogos. Profissionais esses que nesse momento lutam por um piso salarial, lutam por um reconhecimento da sua profissão. Então, esses profissionais precisam e merecem ser reconhecidos. E eu, quando tive a oportunidade de estar ao lado, de ouvir e saber mais sobre essa profissão, fiquei maravilhado do quanto eles são importantes para o nosso país, um país que tem uma fauna, que tem uma flora tão bonita, tão importante e que nós queremos cuidar. Temos que valorizar essas pessoas, temos que valorizar a profissão do biólogo. Me coloquei à disposição e fico muito feliz hoje de ser também um dos responsáveis para que um projeto de lei, para que possa se regulamentar essa profissão, se possa ter um piso salarial para esses profissionais estejam andando aqui nessa casa. Tchau. 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 Tchau.